Do peregrino é o tema da nossa mensagem nessa noite. Damos as boas-vindas a todos os irmãos, amigos que estão entre nós, também aqueles que acessam o canal do YouTube da IPG2. Igualmente, o nosso desejo é que você seja abençoado, enriquecido por meio da leitura e da exposição da Palavra de Deus. Salmo de número 132, tema da nossa mensagem, a memória do peregrino, diz assim, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da sua carne, da tua carne, farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Pode assentar, queridos irmãos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez em oração, pedindo a Ele que nos seja propício nessa noite. Senhor Deus, nós nos curvamos diante de Ti nesse momento, e pedimos ao Senhor Deus que Tu sejas propício a nós, falando a nossa mente e coração. Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da palavra, glorifica o Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite. que a igreja que foi comprada com o sangue do Cordeiro possa vislumbrar no texto o Cristo, o Senhor, aquele que foi prometido, que veio para conquistar a nossa redenção. Que não haja dispersão da nossa parte, Senhor, que a nossa mente seja levada cativa ao Senhorio de Jesus. Jesus é o que te pedimos em o nome dEle. Amém. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao décimo terceiro salmo de ascensão, também conhecido salmo como o salmo de romagem, e ainda você vai encontrar em alguma literatura como salmos dos degraus. E para aqueles que talvez estão tendo a oportunidade de ouvir essa exposição, que faz parte de uma série de exposição dos salmos de ascensão, os salmos de ascensão é uma coletânea de 15 salmos, do salmo 120 ao salmo de número 134. E essa coleção de salmos, esses salmos foram selecionados pelo povo da aliança, e eles eram cantados pelo povo da aliança em três ocasiões especiais. Quando o povo subia para a cidade santa, a cidade do grande rei, onde estava o templo de Deus e onde o rei governava o povo do Senhor. E então, em três ocasiões, por ocasião da festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes, esse povo então, iam cantando esses salmos, essa coleção de salmos, essa coletânea de salmos, do 120 ao 130 e 4. E este salmo, que eu estou dando tema para a nossa meditação nessa noite, a memória do peregrino, você vai perceber que é um salmo que está totalmente construído com porções das escrituras que eram conhecidas pelo povo de Deus. E isso me faz lembrar a importância, ou eu sou lembrado, eu sou informado acerca da importância de conhecer a nossa história, a história de Deus com o seu povo, a história do povo com o seu Deus, com o Deus que resolveu amar e conquistar este povo e fazendo deste povo propriedade particular, propriedade exclusiva dele. E isso me faz, e me traz muito deleite, ao ler esse salmo, pensando em situações pueris da nossa vida, da nossa existência, eu me lembrei das muitas histórias que eu ouvi e ainda ouço do meu pai. São histórias simplesmente encantadoras, são histórias que meu pai nos contava na infância e ainda continua contando para nós hoje, na idade adulta, e agora para os meus filhos, e para os primos dos meus filhos, há histórias que mexem com a nossa imaginação, e é bom demais, eu amo sentar com meu pai debaixo daqueles arvoredos, como ele diz, daquelas mangueiras lá onde eles residem, para ouvir as histórias dele. E é gostoso, e é gostoso ver como os nossos filhos ficam vidrados, atentos aos detalhes, e eu penso que, assim como acontecia comigo na minha infância, embora ainda aconteça hoje na minha idade adulta, eu penso que os meus filhos viajavam à medida que ele contava essas histórias. Eu sou um homem, portanto, que tenho um acervo, eu tenho memória das boas histórias contadas por meu pai, eu tenho um arquivo na minha memória que tem essa seleção de histórias, da experiência do meu pai, desde a sua terra-idade, desde os seus momentos difíceis da vida, de como coisas foram superadas, de como ele viveu, de como ele peregrinou de Minas Gerais para o estado do Espírito Santo e construiu uma família. Pois bem, nós estamos diante de um salmo que o salmista mostra que ele tem um acervo, que ele tem memória, porque ele ouviu histórias, histórias de Deus com o seu povo, história do povo com o seu Deus. Eu ouvi, certa feita, alguém dizendo o seguinte, quem não tem memória não tem história e quem não tem história não tem nada para contar. O povo de Deus é um povo de história, de história da redenção, de história daquilo que Deus fez, de como que Deus interveio, de como que Deus agiu, de como que Deus conquistou um povo para si, de como que Deus fez desse povo e conquistou esse povo e colocou esse povo num lugar elevado de destaque para que esse povo tornasse luseiro de Deus adiante das nações para que as nações pudessem ouvir o Evangelho do Senhor nosso Deus e pudesse assim se converter e se voltar para esse Deus grandioso. Então, esse povo, meus amados irmãos, era um povo que desde cedo, desde a sua formação, foi afeito a ouvir essas histórias, muitas histórias. E esse povo, então, além de contar histórias, esse povo passou a cantar as histórias, ele contava a história e ele, ao mesmo tempo, contava ou cantava a história como é o caso destes salmos que nós temos lido. E este salmo que nós lemos, o salmo de número 132, ele tem essa estrutura, portanto, que ele vai pegando porções das escrituras e embasando, construindo a sua canção, construindo a sua oração, ou melhor, orando a partir dessas porções das escrituras, como nós podemos perceber. Eu tentei montar a estrutura deste salmo, homileticamente, para você perceber como que ele está arranjado nessa estrutura e nessa literatura poética. Eu não sei se é possível a nossa irmã Dani projetar para que você perceba como, e não sei se é possível também você, é possível projetar, ela já o fez, mas não sei se é possível você perceber o que eu tento apresentar e o que eu entendo como ele está estruturado este salmo. Porque eu penso que é importante você entender isso. Você deve perceber que eu peguei ali o versículo de número 1 ao versículo 5, poderíamos ir até o 7, mas eu resolvi ali pegar essa primeira parte do salmo e eu coloquei lá no início, não está dando para ver, a letra A. e a letra A, esse primeiro bloco, portanto, do versículo 5, ou versículo 1 ao 5, nesse que nós estamos chamando o voto de Davi, você vai perceber que o segundo ou o terceiro bloco do salmo é que é a conexão, é como que é a sequência, porque o salmo não está organizado de modo cronológico. Ele pega, o salmista ora essa porção dessa escritura falando do voto de Davi e depois ele faz uma oração que muito provavelmente ou provavelmente não a luz da Bíblia do Antigo Testamento é a oração de Salomão por ocasião da consagração do templo e depois ele pula a oração e aí você vê ali no segundo, nesse lado de cá o juramento de Deus que é a sequência do voto de Davi. Davi faz um voto a Deus ou tem um desejo de construir a casa de Deus e Deus então proíbe Davi de construir mas faz um juramento a Davi. E depois você tem então B a oração do rei e no final a resposta de Deus. Então nós vamos seguir a estrutura fazendo essa exposição olhando para este bloco da forma como eu estou organizando para você visualizar a estrutura do salmo. O primeiro bloco nós vamos para o terceiro bloco que é o juramento de Deus depois a oração do rei nós vamos para a resposta de Deus. E o que nós vemos nesse salmo então obrigado Dani é que você vai perceber neste salmo dois grandes temas que estão entrelaçados que é o tema que envolve a questão do culto o templo de Deus a arca de Deus procurando um lugar para colocar a arca de Deus ou para construir um lugar que seja o repouso de Deus e o segundo grande tema é o tema da realeza voltando-se para Davi e a sua descendência. é em cima disso portanto que o salmista vai mostrando-nos e vai colocando diante de nós descortinando diante dos nossos olhos a sua memória e a sua memória leva-o a colocar diante de Deus na forma de oração essas verdades importantes como que rememorando Deus aquilo que Deus falou aquilo que Deus havia ratificado diante do desejo do seu servo no caso do rei Davi e quais são essas verdades aqui então? são essas que você viu aí na tela Davi faz voto Deus faz juramento a oração do rei e a resposta de Deus é assim que nós vamos olhar para este salmo e tentar extrair deste salmo expor este salmo e tirar lições cristocêntricas para as nossas vidas neste salmo maravilhoso neste salmo maravilhoso então vamos ao primeiro ponto Davi faz voto a Deus como nós podemos perceber do verso 1 ao verso de número 5 aqui o que nós percebemos é o que o homem faz e o que o homem deseja fazer só que antes de tratar do elemento ou dessas verdades que falam do voto de Davi talvez você pense assim mas me parece que essa introdução deste salmo está um tanto desconexa está um pouco fora do lugar parece que não há ligação não há ligação sim quando você lê o texto em que o salmista faz a sua oração dizendo assim lembra-te senhor lembra-te senhor a favor de Davi de todas as suas provações parece que no primeiro momento fala assim qual a conexão disso com o voto de Davi com o juramento de Deus com a oração de Salomão e com a resposta de Deus por que que surgiram essas provações por que que o texto começa com essa oração falando destas provações como que essas provações surgiram como que elas se alojaram no coração de Davi Davi foi um homem que encarou muitos embates Davi foi um homem que travou muitas batalhas e Davi por conta dessas batalhas ele enfrentou muitas provações de todos os lados de toda sorte mas essas provações de Davi aqui a meu ver elas estão relacionadas a algo mais específico dentro desse contexto de juramento dentro desse contexto da voz de Deus dentro desse contexto de anseio e a meu ver portanto são duas razões que levaram Davi a experimentar essas provações que o salmista agora por meio da oração coloca diante de Deus a primeira a primeira coisa que inquieta o coração de Davi que faz com que ele sofra é por causa do desejo de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém Davi tem um desejo tremendo para trazer esta Arca da Aliança para Jerusalém e ele tentou no primeiro momento fazê-lo mas ele que não estava ainda devidamente instruído de como proceder de como transportar a Arca ele presenciou um fato que marcou Davi quando então a Arca estava sendo transportada depois eu quero ampliar um pouquinho isso Davi então ele viu um homem ser fulminado no primeiro momento que ele intentou trazer a Arca para Jerusalém e esse elemento portanto desse desejo de Davi e que ele sofre que ele enfrenta provações tem a ver com o zelo de Davi para com o culto e tem a ver com o zelo de Davi para com o nome de Deus isso levava esse homem a sofrer pela causa de Deus irmãos em segundo lugar o que gera essas provações no coração de Davi é o desejo de construir a casa de Deus desde cedo Davi sonha com isso desde cedo Davi abriga isso no seu coração e ele então num determinado momento quando ele faz comparação com a sua casa com o conforto da sua própria casa e ele avaliando a Arca de Deus numa tenda num tabernáculo que ficava diante da sua casa numa arca numa tenda já surrada Davi se inquieta e sofre com isso e ele fala assim eu moro numa casa boa numa casa confortável e a Arca de Deus está na tenda então são essas questões dentre outras relacionadas ao culto a Deus vejam irmãos o zelo que esse homem tinha para com as coisas de Deus vejam como esse homem tinha esse anseio de honrar a Deus com o culto o zelo que ele tinha com o nome de Deus como ele desejava a presença de Deus como ele desejava honrar o nome de Deus queridos irmãos e isso levava esse homem a enfrentar essas provações do coração provações do coração por causa de Deus e do culto que devia ser prestado a Deus e aqui eu já faço uma pausa para a gente refletir quando foi que você sofreu pela causa de Deus quando foi que você enfrentou provações do coração de ficar aflito em razão do zelo com o nome de Deus com o culto que deve ser prestado a Deus quando foi que essas questões causaram sofrimento no seu coração quando foi que você parou para avaliar o que você tem e o que deve ser dedicado a Deus e isso mexeu com você de você ficar inquieto não de uma ansiedade por conta de coisas que você almeja para você mas de coisas que você quer fazer para Deus e que quer ver acontecer para Deus quando foi que você sofreu qual foi a última vez que você enfrentou alguma provação por conta do nome de Deus e o culto que é devido a Deus você se importa com o nome de Deus você se importa com a causa de Cristo você se importa com a causa da igreja como que você lida com isso Davi então ele está preocupado com isso Néder se você puder me dar um pouquinho de retorno agora quando nós paramos para pensar nisso e olhando para este para este salmo e para a história de Deus com o seu povo e do povo com o seu Deus nós precisamos entender aqui o que está na mente de Davi o que estava na mente de Davi embora eu preciso deixe-me falar uma coisa antes de avançar este salmo ele não é de autoria de Davi alguns estudiosos acreditam que é bem provável que ele seja de autoria de Salomão e se não é de Salomão de alguém que viveu naquele contexto da inauguração do templo e um homem piedoso portanto que presenciou tudo aquilo todo aquele feito grandioso e compôs esse salmo então e ele passou a ser cantado pelo povo de Deus então existe essa possibilidade que ele seja de autoria de Salomão ou de algum homem piedoso que ali estava contemplando aquele momento e ele então faz essa oração diante desse cenário mas o que voltando então para essa questão que envolve o culto que envolve a presença de Deus e o anseio de Davi o desejo de Davi que aqui é chamado de voto o voto de Davi nós vamos perceber o seguinte e você precisa entender isso que a arca a arca da aliança ela era símbolo da presença de Deus ela era símbolo da presença de Deus e daí eu preciso trazer para você um pouquinho de elementos históricos para você entender o que estava acontecendo no coração de Davi e como que este salmista nesse momento especial traz e compartilha com seus irmãos esta oração então nós precisamos falar da trajetória da arca da aliança foi Deus quem mandou Moisés construir a arca da aliança e quando Deus o fez com todos os detalhes com normas de como que devia proceder Deus separou uma tribo para transportar a arca da aliança tinha todo um protocolo baseado na lei na cerimônia e o pessoal ou as pessoas que deviam executar esse serviço sagrado devia considerar todos os detalhes irmãos esses elementos históricos talvez você fale assim mas por que eu tenho que saber disso pastor porque aqui é uma questão que envolve culto isso pode mudar a nossa postura quando nós comparecemos diante de Deus para adorar e daí estes homens então no período de Moisés transportavam essa arca com todo o zelo depois nós temos o sucessor de Moisés Josué que segue nessa mesma toada fazendo o que tinha que ser feito do jeito que tinha que ser feito até que finalmente eles adentraram a terra prometida com a arca da aliança e é importante portanto nesses dois momentos em que o povo está em movimento por cerca de 40 anos entender o seguinte que a arca toda vez que o povo tinha que desmontar o acampamento então vinha os levitas e fazia todo aquele procedimento então havia por meio dos lábios de Moisés Moisés dizia o seguinte levanta-te Senhor então era o momento do povo seguir porque a arca ia adiante do povo a arca nunca ia atrás do povo ia adiante do povo como que guiando o povo de repente quando então Moisés entendia que Deus queria que o povo parava então a arca parava e Moisés dizia volta-te Senhor e então interrompia a caminhada aquela peregrinação e aí a arca ficava no meio das doze tribos de Israel três tribos ao sul três ao norte três ao leste três ao oeste e a arca então ficava no centro como que dizendo a presença de Deus está no meio do seu povo isso era magnífico mas aí nós temos então irmãos o período dos juízes o período dos juízes aí nós temos o povo já de posse da terra prometida e aí nós temos alguns elementos que mostram essa arca transitando daqui para ali para aculá por exemplo ela ficou um tempo no livro dos juízes dar conta disso em Betel depois ela foi levada para Mispa e depois ela foi levada para Siló em Siló por exemplo no primeiro livro de 1 Samuel nós vamos perceber por exemplo que você tem ali o sacerdote Eli e os seus filhos vocês se lembram disso? os primeiros três capítulos de 1 Samuel aqueles filhos de Eli homens profanos homens viz que lidavam com a coisa sagrada nesse momento a arca estava em Siló é quando Deus chama Samuel ainda criança e vocaciona Samuel para ser o último juiz de Israel e o profeta importantíssimo naquele momento e é naquele contexto então que a arca está em Siló que esses filhos de Eli vão travar uma guerra contra os filisteus e eles então confundem o objeto que simboliza a presença de Deus com a presença de Deus propriamente dito e eles então pensam o seguinte vamos para essa batalha e vamos levar a arca da aliança e Deus vai nos dar a vitória só que eles estavam com a vida bagunçada aqueles homens tinham casos com mulheres à luz do dia aqueles homens tripudiavam e zombavam dos sacrifícios eles levavam as ofertas para as suas casas e agora eles pensam que por conta do objeto que é símbolo da presença de Deus eles vão alcançar êxito diante do inimigo tem muita gente tem muito crente com crendice com crendice pagã com a vida toda bagunçada que não alcança êxito nem diante do pecado por quê? porque Deus não dá vitória a um povo que está encurvado em seus pecados irmãos esses irmãos ou esse povo esses homens foram para a batalha no primeiro momento houve uma euforia no meio do exército de Israel e os filisteus pensaram essa batalha nós vamos perder nós vamos perder porque olha como eles estão olha o júbilo entre eles sinalizando que a vitória é deles mesmos mas de repente os filisteus fizeram uma investida contra Israel e então irmãos eles capturaram a arca que era símbolo da presença de Deus e levaram para Asdod para a terra dos filisteus foi um vexame o povo de Deus foi derrotado um mensageiro saiu de galope chegou e foi até Eli e falou Eli capturaram a arca da aliança ele é sumo sacerdote quando ele escuta aquilo ele já velho pesado gordo ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre a mulher a nora de Eli deu a luz estava para dar a luz e deu a luz naquele momento num parto sofrido e então deu o nome do menino Icabod foi-se embora a glória de Deus a arca foi levada de Israel esse é o período dos juízes o período dos juízes e daí irmãos dentro desse contexto essa arca então levada para a terra dos filisteus os filisteus fica com ela por sete meses e eles colocam ela na casa de Dagom na casa do Deus dos filisteus como que mostrando que o Deus de Israel tinha sido capturado o Deus de Israel não pode ser capturado ele não pode ser vencido ele é Deus nos céus na terra e em todo canto ele é livre e poderoso mas de repente eles como que numa zombaria coloca a arca diante de Dagom e eles vão dormir e de manhã quando eles acordam Dagom está encurvado diante da arca caiu diante da arca eles ficam assustados e erguem novamente aquele Deus que não pode falar que nada pode fazer e novamente no segundo dia eles acordam os sacerdotes levantam e vão a casa de Dagom e novamente aquele Deus está encurvado desta feita com a cabeça cortada com os braços cortados e só ficou o tronco e de repente os filisteus começam a experimentar um tipo de praga começam a surgir doenças úlceras sobre os filisteus e eles percebem que não dá para manter a arca da aliança ali depois de sete meses então eles tomam a iniciativa vamos tirar essa arca daqui não vamos deixar o Deus de Israel aqui porque ele é maior do que o nosso Deus vamos levá-la para o território deles e eles tomam a iniciativa e levam essa arca para um lugar chamado Bet-Semes e por algum tempo o povo dali é abençoado mas de repente o povo olha de uma maneira estranha para a arca e o povo experimenta o juízo de Deus e o povo de Bet-Semes também não quer ficar com a arca e a arca é removida de novo para um lugar chamado Criat-Gearim e fica na casa de um homem chamado Abinadab e aqui a gente faz uma pausa porque nesse período então que a arca já está em território de Israel na casa de Abinadab vocês devem se lembrar que um pouquinho antes disso o povo reivindica que o profeta Samuel unja um rei eles querem ter um rei semelhante às nações eles não estão satisfeitos com Deus Samuel se condói Samuel fica aflito pensando que o povo estava rejeitando o ministério dele e então Deus consola Samuel dizendo Samuel o povo não te rejeitou o povo rejeitou a mim Samuel pode constituir um rei para eles e o povo então movido pela aparência pelo porte físico elegeu Saul e Samuel ungiu a Saul e aí irmãos este homem preste atenção porque este homem é um contraste entre Davi este homem governou 40 anos e vocês conhecem a história dele como este homem era leviano com a questão do culto como ele era desleixado como que ele não tinha zelo com as questões de Deus como que ele era desobediente irmãos e por 40 anos este homem não fez não empreendeu nenhuma ação para trazer a Arca da Aliança você consegue perceber me acompanhar nessa narrativa histórica nesses detalhes que talvez a gente olha e fala assim por que isso pastor porque você precisa entender essa dinâmica de Deus porque você precisa entender que isso são construções que vão apontando para Cristo ele nunca se empenhou para trazer a Arca da Aliança pelo contrário viveu de modo alheio a vontade de Deus e foi rejeitado por Deus por conta da sua desobediência mas de repente irmãos depois que Deus o rejeita Deus mandou ungir um homem segundo o seu coração e aí nós estamos pensando no período do reino do reinado de Davi e é nesse período portanto que nós estamos pensando e que vemos a construção deste salmo e este homem tão logo ele foi ele assumiu o trono você já percebe a dedicação dele ao mesmo tempo que ele está batalhando contra os inimigos de Deus contra os filisteus vencendo esse povo que era hostil ao povo de Deus este povo pagão profano este homem pensa no culto que é devido a Deus ele tem um coração rendido ele tem a alma rendida ele tem sede de Deus ele tem fome de Deus ele quer Deus perto dele e tão logo Davi descobre onde está a Arca ele toma a decisão vamos trazer a Arca e ele então de modo afoito não conhecendo os detalhes da lei de como proceder foi nessa situação então quando ele então traz um carro providencia um carro novo para transportar a Arca da casa de Abinadab de Kiriath para Jerusalém ele está feliz ele convoca o povo e de repente os carros vão transportando a Arca e de repente passa-se num buraco e dá a entender que a Arca vai cair e aí o Zá estica a mão para segurar a Arca e ele imediatamente ele é fulminado porque ele não faz parte da tribo de Levi ele não tem prerrogativa para fazer aquele serviço ele é fulminado Deus mostrando o seguinte esse negócio de culto é coisa séria não se deve aproximar de Deus de qualquer jeito de Deus não se zomba e Davi irmãos estava lá com o coração cheio de júbilo e ele vê então a mão de Deus pesar sobre o Zá e ele morre no meio do caminho e Davi fica abatido com aquilo sofre com aquela situação e desiste de levar a Arca para Jerusalém para Jerusalém nesse momento então a Arca fica na casa de um sujeito chamado Obed-Edom Obed-Edom e o tempo que a Arca fica na casa de Obed-Edom aquele homem prosperou grandemente ele e a sua família foi ricamente abençoado por quê? por conta da presença de Deus na casa onde Deus chega a família é abençoada na casa onde Deus chega as coisas são alteradas e Obed-Edom teve o privilégio de ter a Arca na sua casa no seu território e à medida que ele convivia estando ali próximo da Arca e a Arca próximo dele na sua casa ele é enriquecido ele se torna um homem próspero e a sua família é abençoada e essa informação chega para Davi e Davi então empreende um segundo momento uma segunda ação só que dessa vez Davi está mais maduro Davi está mais maduro Davi tem mais conhecimento e por conta do conhecimento que ele tem ele agora chama os Levitas considera os trâmites legais que Deus mesmo havia estabelecido e aí sim a Arca é transportada aí sim a Arca é levada para Jerusalém Davi faz uma tenda e traz a Arca considerando e ele vem cantando ele vem dançando e os músicos tocando Azaf conduzindo o coral dizendo que Deus é misericordioso que Deus é bom e a Arca então adentra Jerusalém e é posta no tabernáculo que Davi havia construído de frente para a sua casa de frente para a sua casa e é nesse contexto então irmãos que nós temos este voto que o salmista traz e relembra o Senhor de como que Davi sofreu por essas causas de quantas provações ele teve por conta do nome de Deus do culto que deve ser prestado a Deus e de como que ele sofria em ver o descaso das pessoas ah queridos irmãos nós não podemos receber essas informações históricas da história da redenção de Deus e fazer de conta que elas não são importantes são elas que dão sentido a nossa redenção em Cristo são elas que dão sentido a nossa redenção em Cristo só que depois de um determinado momento irmãos Davi olha para o conforto da sua casa uma casa bem construída uma casa planejada e ele olha e ele vai dormir e ele contempla a arca de Deus lá dentro daquela tendazinha surrada que enfrenta o sol a chuva e ele fala não pode ser não pode ser desse jeito é nesse contexto que ele vai revelando esse desejo eu preciso construir um lugar de repouso para o meu Deus como que eu fico no conforto embora Deus não precisa de descanso mas entenda essa linguagem que Davi está utilizando irmãos que tem a ver com zelo que tem a ver com as suas afeições ao Senhor Deus Davi então está inquieto e o salmista usa uma linguagem que mostra o quanto isso inquietava ele claro que essa linguagem não é uma linguagem literal de Davi falar assim não entrarei na tenda em que moro Davi está falando assim eu vou ficar do lado de fora da casa mas é para revelar o sofrimento dele o desejo dele e como que ele colocou essas aspirações diante de Deus não darei sono aos meus olhos nem repouso às minhas pálpebras até que eu encontre lugar para repouso do Deus poderoso o Deus de Jacó e Davi então revela esse desejo para o profeta Natan e o profeta Natan diz Davi faz tudo quanto está no teu coração e aí Deus vem e fala com Natan Natan volta lá e fala com Davi que ele não construirá casa para mim mas nós temos nesse salmo como que um apêndice do povo que estava com Davi por ocasião em que a arca foi trazida quando o povo fala assim ouvimos dizer que a arca se achava em Efrat e a encontramos no campo de Jaar entremos na sua morada e adoremos ante o estado dos seus pés quando você vai ler o livro das crônicas o primeiro livro das crônicas quando você vai ler o livro de Samuel o primeiro livro o segundo livro de Samuel você vai perceber como que o povo está numa euforia santa de júbilo como que numa convocação solene vamos adorar entremos na morada de Deus adoremos ante o estado de seus pés como que mostrando o trono de Deus por meio da arca sinalizando que portanto era necessário se curvar diante desse Deus Davi tem essas aspirações e aqui irmãos eu queria nessa linha do tempo depois de trazer essas informações trazer algumas coisas que contrastam e se completam no descendente de Davi a primeira coisa nós percebemos e procuramos demonstrar a vocês que Davi foi incansável quanto ao seu zelo mas infelizmente ele não construiu a casa não conseguiu construir a casa de repouso para o seu senhor Deus o proibiu Deus o proibiu porém mais tarde vários séculos depois o descendente de Davi veio o legítimo herdeiro do trono do trono de Davi veio e aí sim ele conseguiu fazer o que o seu pai Davi não conseguiu fazer Davi trabalhou Davi sofreu enfrentou provações do coração por conta disso e o filho de Davi veio e trabalhou a exaustão e o trabalho dentre as facetas do trabalho do filho de Davi estava a cruz porque a construção da casa de Deus no filho de Davi passa pela cruz contempla a cruz contemplou o sofrimento o trabalho do filho de Davi contemplou a crucificação meus irmãos Davi sofreu em seu coração por perceber o descaso e de ter ele o desejo em construir a casa de Deus mas o filho de Davi sofreu na carne e sofreu na alma para construir a casa de Deus em segundo lugar Davi tentou construir uma casa de Deus uma casa para Deus de alvenaria de tijolos por assim dizer e de madeira a casa entretanto que o filho de Davi o herdeiro legítimo do trono construiu é a igreja a casa que ele construiu é você a casa que Davi construiu para o repouso de Deus somos nós você é o santuário de Deus você é a habitação de Deus você é o templo de Deus pode não parecer e talvez as pessoas até olhem para você e falam como assim é você que foi feito casa de Deus é você que é o repouso de Deus hoje e isso portanto deve levar você a cuidar do tempo do Espírito de Deus não viva de modo leviano não viva de modo profano não pegue contra Deus porque Deus habita em você hoje lembra do zelo de Davi cuide do seu corpo cuide da sua alma cuide da sua mente cuide do seu coração dedique a sua vida inteiramente a Deus como Davi desejava fazer e não pode fazer mas Jesus Cristo fez você é a casa de Deus em terceiro lugar em terceiro lugar Davi não pôde construir a casa de Deus porque tinha as mãos manchadas de sangue Deus falou não você não Davi você já derramou muito sangue nas suas batalhas nas guerras e porque Davi derramou o sangue dos outros Deus não o autorizou a construir o templo o descendente de Davi entretanto ele veio e diferente Davi ele teve que derramar sangue mas ele não derramou o sangue dos outros ele derramou o seu próprio sangue ele foi para o madeiro ele foi crucificado colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho e ele ficou com seus braços abertos e ali o seu sangue gotejou porque a construção da casa de Deus que sou eu e você exigia derramamento de sangue mas não podia ser sangue dos outros tinha que ser sangue do filho de Deus que se encarnou por amor de nós por amor de nós ah bendito seja o filho de Davi bendito seja o filho de Davi diante de quem Bartimeu clamou filho de Davi tem compaixão de mim ah filho de Davi que se entregou por nós e fez de nós casa de repouso do Senhor nosso Deus em resposta em resposta ao voto de Davi você tem Deus fazendo juramento lá onde Deus disse não a Davi Davi você não vai construir Deus faz juramento que é nesse bloco que nós temos portanto do verso 10 ao verso 11 ao verso 12 o Senhor jurou a Davi confirme juramento e dele não se apartará um rebento da tua carne farei subir para o teu trono se os teus filhos guardarem a minha aliança e o teu testemunho e o testemunho que eu lhes ensinar também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono diz o Senhor o Senhor está jurando Davi Davi você não vai construir a casa mas eu quero te dizer uma coisa Davi vai proceder de você um descendente e esse descendente vai governar e o reino desse descendente é eterno o reinado desse descendente não terá fim Davi não terá fim no primeiro momento Deus está falando isso fazendo alusão direta a Salomão quem haveria de construir o templo mas essa é feita alusão também aos demais descendentes de Davi a dinastia de Davi obviamente que a aliança nesse juramento que Deus faz coloca e impõe condições para os descendentes de Davi como você pode ver no versículo de número 12 se os teus filhos guardarem a minha aliança o Senhor jurou a Davi e o Senhor assegurou a Davi que o seu descendente haveria de reinar que Davi não precisava se preocupar embora sendo proibido de construir a casa o descendente iria construir a casa e Deus então assegura que o reinado não terá fim que será eterno que será eterno o que nós percebemos irmãos nessa linha do tempo o que nós percebemos nessa linha do tempo é que as promessas da perpetuidade do trono de Davi encontradas no antigo testamento são cumpridas totalmente e plenamente em Cristo Jesus e por que que eu posso dizer isso irmãos porque as condições do pacto que exigia obediência aliança os descendentes de Davi nenhum deles conseguiram Salomão não conseguiu Salomão aquele homem maravilhoso que nós lemos que recebeu sabedoria sem igual de Deus teve tantas mulheres enveredou por bebidas em tantas coisas deste mundo Salomão no determinado momento da vida se perdeu o filho de Salomão nem se diz os descendentes de Davi aqueles que viveram e que fizeram coisas estupidas todos eles teve tiveram os seus pés de barro falharam contra Deus não conseguiram cumprir mas Deus diz que manteria a lâmpada acesa e isso então cumpre-se plenamente em Jesus Cristo porque se por um lado os filhos de Davi não conseguiram cumprir integralmente o que exige aliança por outro lado o descendente de Davi Jesus Cristo gerado no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo ele sim conseguiu cumprir cabalmente a lei de Deus o descendente de Davi obedeceu plenamente a lei de Deus ele sim ele disse a minha comida consiste em fazer a vontade do meu pai ele foi obediente até a morte e morte de cruz ele é o herdeiro legítimo do trono e o seu reino não tem fim louvado seja Deus são essas verdades portanto mostrando o acervo da memória do salmista que ele canta que ele ora diante dos seus irmãos então veja só o voto de Davi o juramento de Deus agora nós vemos a oração do rei oração que foi feita por Salomão e que o salmista traz para este salmo dos versos 8 aos versos 10 e depois nós vemos do verso 14 ao 18 a resposta de Deus voto de Davi juramento de Deus oração do rei resposta de Deus dentro de um contexto messiânico dentro de um contexto de culto e de realeza e qual é a oração a oração é levanta-te Senhor entra no lugar do teu repouso tu e a arca da tua fortaleza vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis por amor de Davi teu servo não despreze o rosto do teu ungido essa é a oração de Salomão depois de consagrar o templo capítulo 6 do primeiro livro das crônicas os dois versos finais Salomão orando e a oração feita irmãos que o salmista traz aqui para colocar diante de Deus como que rememorando a Deus acerca das promessas relacionadas ao governo de Davi ao reino de Davi ao descendente de Davi é uma oração então em que ele está trazendo diante de Deus Deus não se esqueça não se esqueça abençoe o teu povo entra no lugar do teu repouso abençoe a liderança e que os liderados exultem diante do Senhor sejam felizes por conta da bênção e da presença do Senhor uma linguagem portanto pactual uma linguagem pactual em que Salomão quando está orando depois da consagração do templo ele está pensando naquilo que Moisés fazia quando a arca tinha que sair do acampamento lembra que eu falei levanta-te Senhor quando parava volta Senhor então Salomão está orando falando agora entra Senhor no teu repouso vocês se lembram da narrativa bíblica o que acontece naquele dia como a glória de Deus desceu no tabernáculo desceu sobre o templo os sacerdotes não podiam entrar tamanha era a glória de Deus e é nesse contexto que Salomão ora a Deus por amor de Davi por amor de Davi interessante irmãos que a justiça de Deus ou a santidade de Deus quando Deus veste a sua liderança enquanto Salomão está pedindo vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis reverendo Robs conselho da igreja do Guará diáconos do Senhor que servem nessa casa quando Deus nos reveste de santidade quando Deus nos reveste de retidão o povo de Deus exulta quando a nossa vida está atabalhoada quando a nossa vida está manchada pelo pecado o povo geme e o povo dispersa Salomão sabe que é importante que Deus revista a liderança uma liderança comprometida e revestida por Deus com a santidade de Deus com a salvação de Deus faz o povo regozijar-se diante de Deus o povo fica feliz diante de seu Deus e Davi aqui ou Salomão aqui nessa oração que o salmista pinça e traz para esse salmo você já percebe aqui um elemento tão fundamental que é o elemento da mediação Salomão sabe da importância se você lê depois esse salmo as vezes que aparece o nome de Davi e que vai intercalando elementos que estão associados diretamente a Davi ele fala assim por amor de Davi ele sabe que é importante essa aliança que Deus fez com Davi hoje a igreja quando ora ela não precisa orar mais pela mediação de Davi ela não precisa de recordar a Deus sobre Davi mas ela precisa orar e falar Deus por amor ao filho de Davi por amor àquele que morreu por mim você precisa aprender a orar meu irmão você precisa contar com essa mediação você precisa se curvar diante de Deus e quando fizer os seus pedidos fala por amor de Jesus Senhor por amor de Jesus por amor àquele que o Senhor enviou por amor àquele que foi levado à cruz você precisa aprender a trilhar esse caminho porque esse é o único caminho pelo qual Deus te escuta sem a mediação de Jesus sem Jesus Cristo para fazer essa ligação com você a Deus Deus te rejeita Deus abomina as nossas súplicas porque Deus nos contempla nele é nele que Deus é feliz é nele que Deus escuta a oração da igreja ah por amor de Jesus Cristo nós te imploramos Senhor revista a liderança da IPG2 de santidade revista a liderança de poder revista a igreja IPG2 Senhor de santidade para que ela não seja parecida com o mundo revista IPG2 de alegria para que ela cante com júbilo diante do Senhor nosso Deus faz isso Senhor por amor a Jesus e então irmãos queridos vem a resposta de Deus Deus responde dizendo assim pois o Senhor escolheu a Sião preferiu-a por sua morada este é para sempre o lugar do meu repouso o Senhor está respondendo e aqui nessa resposta de Deus o salmista pega várias porções do que Deus já tinha falado abençoarei eu habitarei eu habitarei aqui abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres vestirei veja que ele volta essa linguagem vestirei de salvação os seus sacerdotes lembra da oração lá atrás vistam de justiça os teus sacerdotes Deus eu vou vesti-los de salvação e em consequência disso de júbilo exultarão os seus fiéis ali farei brotar a força de Davi preparei uma lâmpada para o meu ungido cobrirei de vexame os seus inimigos mas sobre ele florescerá a coroa veja que isso são linguagens apontadas para essa questão da realeza e note que a resposta de Deus enquanto no momento específico ela tem caráter escatológico é sempre no futuro habitarei abençoarei farei isso farei aquilo cobrirei de vexame os inimigos vestirei de salvação como que é para o momento era para o momento mas era também para uma realidade que haveria de acontecer por meio do filho de Davi por meio da casa que ele haveria de construir e vocês se lembram irmãos como que no ministério de Jesus ele se importou com os pobres vocês se lembram como que o senhor Jesus demonstrando a chegada do reino de Deus alimentou os famintos curou os enfermos a presença de Deus em Jesus Cristo que tabernaculou com os homens e então você nota também esse trocadilho quando ele diz vestirei de salvação e cobrirei de vexame usando essa linguagem da roupagem em resposta da oração eu vou vestir de salvação os meus sacerdotes mas por conta também da minha justiça eu vou cobrir de juízo aqueles que são inimigos de vocês aqueles que são inimigos de vocês e sobre ele sobre ele a sua coroa mas sobre ele a sua coroa florescerá louvado seja Deus e eu preciso terminar porque tem horário até para partir para a cidade de Vitória e eu quero considerar duas coisas aqui para terminar com você duas coisas primeira coisa primeira coisa agora agora a nossa santa aspiração é outra diferente daqueles nossos irmãos com alguma semelhança mas com alguma diferença a nossa oração agora é pela plenificação do reino de Deus o reino de Deus já veio por meio de Jesus Cristo agora agora a oração da igreja a oração da igreja é baseada o desejo da igreja é baseado naquela oração que o senhor Jesus ensinou os súditos do reino a orar pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu agora a igreja ora para que o reino de Deus seja plenificado venha o teu reino senhor que o teu nome seja santificado que a tua vontade seja obedecida aqui na terra nós já conhecemos o rei nós já sabemos quem ele é nós já sabemos o que ele fez e o que nós queremos é que o governo dele alcance a todos e venha sobre todos nós irmãos vamos pensar nisso vamos pensar como que é importante a igreja desejar e orar para que o reino de Deus venha ô irmãos nós saímos vivemos um tempo vexatório de combate a corrupção no nosso país e quando a gente pensa que esse mal foi estirpado nós vimos nessa semana aí um senador da república com dinheiro oriundo de propina no meio da cueca meus irmãos nós vivemos num mundo podre num mundo caído nós precisamos desejar e orar para que o reino de Deus venha só não deseja o reino de Deus plenificado aqueles que amam este mundo aqueles que gostam dessa vida porca e suja que acostumaram com isso que vem a prostituição que vem a delinquência que vem a injustiça e não ameja o reino de justiça de Deus de amor de santidade de paz nós agora devemos ter aspirações zelo como Davi mas pedindo Deus venha o teu reino faça a tua vontade na terra como é feita no céu você precisa viver como cidadão do reino de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus em segundo lugar nós devemos orar e ter essa santa aspiração porque já conhecemos o rei e o que o rei fez agora nós podemos cantar também como o João viu os seres celestiais cantando no livro do apocalipse está registrado capítulo 11 versículo 15 o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos nós devemos orar nós devemos desejar e nós devemos cantar o reino se tornou do nosso Cristo o reino é de Jesus e a nossa vida é dele e tudo é dele e nós queremos que ele reine plenamente sobre nós para o louvor da sua glória convido você a ficar em pé e aí Obrigado.